Sandro, primeiramente boa noite, hoje é um dia especial para a Tua do Esporte, uma grande conquista, uma comemoração de 10 anos, como é que você pode descrever essa conquista, tanto para o clube, como para você profissionalmente? 10 anos, passou muito rápido, tenho lembranças tão boas desse título, desse clube, um dos melhores momentos, infelizmente eu já cheguei com 34 para 35 anos no esporte, se eu tivesse chegado mais cedo, com certeza a gente teria ajudado o esporte a conquistar coisas ainda mais importantes, mas foi bom demais, tudo que eu vivi aqui, eu vivi intensamente, infelizmente no ano de 2009 eu tive uma lesão que me atrapalhou muito, foi o único momento triste que eu tenho aqui no esporte, foi essa lesão, o resto foi só alegria. Você é um cara que sempre foi conhecido pela Volupe dentro de campo, você é jogador de jogadas assim mais consistente, eu nem dizer duro, mas o que incomodou vocês, aquelas declarações tipo, ah, esse é um jogo treino do Palmeiras contra o Esporte, a declaração da imprensa do Rio Grande do Sul, como é que vocês pedem um jogo que tem o Carlinhos Bala, isso incomodava vocês ou não? Não, isso chegou no vestiário, quanto o Inter, a gente perdeu de 1x0 lá, e eu tinha vindo do Grêmio para cá, e eu ouvi uma tese, o Nelson não deu para a eleição esse dia, para a eleição foi eles falando, Luizinho Neto, como é que vai me perder para o Luizinho Neto, como é que vai me perder para o Luciano Henrique, que veio do Inter, o Sandro Goiano, saiu do Grêmio agora, como é que vai ganhar, o time tem Duval, o Nazário tem Dutra, isso foi uma gasolina que eles deram para a gente, que quando você joga, dá muita gasolina para os adversários, realmente, eles crescem, e a gente tinha um objetivo tanto, tão grande naquela Copa do Brasil, a gente tinha condições, se a gente abdicasse da Copa do Brasil, a gente tinha condições de disputar libertadores pelo brasileiro, mas a gente largou o meio, desde o começo do brasileiro, a gente priorizou a Copa do Brasil, a prova disso foi que muitos jogos, a gente jogou com a equipe reserva, né, na Copa do Brasil, e o Palmeiras não podia dizer isso nunca, até porque eles perderam aqui para a equipe reserva nossa, então eu lembro até hoje uma declaração para o Marcos, ele dizendo, joga aqui, joga aqui na ilha, vocês estão falando que o Palmeiras perdeu, joga aqui na ilha para vocês verem, que é o lugar mais difícil de jogar no Brasil hoje aqui na ilha, e realmente, a prova disso que na final de 2008, eu chamei, perdendo de 3x1 para o Corinthians em São Paulo, eu chamei na faixa dos 12 amigos meus, da minha família, para vir assistir a final, porque eu sabia que aqui na ilha não era só o Corinthians, acho que nenhum time no momento do Brasil aguentaria jogar com o esporte aqui. Falando de torcida, estava com saudade desse calor aqui, do Júlio Brunegros? Nossa, que espetacular, né, eu fui para pôr de galinhas agora, eu vesti uma camisa do esporte minha, não sei nem porque eu vesti, porque lá eu não estava nem andando, esse calor humano realmente é muito grande, e eu tenho uma paixão muito grande por tudo que eu vivi aqui em Recife. Eu estava até comentando com o Magrão, são 10 anos da conquista, e até então o esporte não voltou a ter um título nacional, muita gente apontava aquele ano ali, como sendo o ano do arranque, digamos assim, porque o esporte não teve até então, novamente, uma conquista a nível nacional, ou voltou para, de repente, uma Libertadores? Na verdade, não é fácil, né, você vê que time de um poder aquisitivo bem maior do que o esporte, não beira nem Libertadores, mas enfim, se fazer as coisas direitinho, se organizar tudo direitinho, acho que o esporte, antigamente não tinha condições nem de chegar no sul-americano, hoje é bem mais fácil, se você ficar entre os 16, você joga no sul-americano, acho importante o esporte fazer uma campanha boa, acho que tem tudo para fazer, pode disputar uma Libertadores de novo, e sem sombra de dúvida, faz o clube crescer bem mais. O senhor é o cara que fala, seu Magrão ou não? Chega para o Magrão, e aí seu Magrão, está jogando ainda, né? Não, não posso falar, que eu sou mais velho que ele, né? Mas eu falo a verdade para ele, isso quando eu parei e vim ser coordenador, Magrão, enquanto você achar que você tem condições de jogar, não para não, você hoje com 41 anos é um dos melhores jogadores do esporte ainda, então quando o povo não quiser você mais, Magrão, aí você larga, mas enquanto a torcida, os diretores, a diretoria quiser, o treinador quiser você no esporte, não abandona não, que todo mundo aqui te ama muito.